Agora sim, tá valendo, já botou a bola em jogo, número 9 do Santos, o Madalena, o Orison Madalena. Começa o jogo, grupo 4, terceira, última rodada, Copa São Paulo de Futebol Júnior em Novo Horizonte. Jackson tá na bola, tenta o Novo Horizontino, Jackson em cima do goleiro do Santos. Novo Horizontino tentando, a bola vai passando pela defesa, lance perigoso demais, desatenta a defesa do Santos. Pressando o Novo Horizontino, com uma marcação bem agressiva nesse princípio. Juntou ali o Gabriel. A bola acaba passando, é perigosa demais, ataque perigoso, Vinícius vai avançando de esquerda, o chute é muito fraco do Vinícius. Bando nele o Leonardo Santiago, o Léo Santiago, tá disparando pela esquerda, evitou a falta, disparou, jogada boa demais. Tentou o passe no meio, procurou o Vinícius, fica de frente. Vinícius na abertura, a bola tá do outro lado, o ataque é perigoso demais, tentou o Novo Horizontino, bola pra fora. Voou o goleirão do Santos, o Renan. Classifica o Santos por causa desse saldo de gols, o Gabriel jogando a bola na área, tenta o Novo Horizontino, subiu ali o Vitor pelo Santos. Vai brigando ali o Jackson, o João vai ficando pra trás. É contra-ataque do Santos, Madalena vai disparar, não é perdimento, o goleiro saiu. Vai fazer o primeiro gol do jogo, Madalena tocou pra aqui, a bola vai entrando. Gol do Santos! O Alisson, Madalena, 17 minutos do primeiro tempo num contra-ataque. Comemora o time do Santos em Novo Horizonte no Estádio Jorjão, o Santos sai na frente. O Diego tentou a pedalada, jogou a bola no João, o João no Crisbo, a bola vai costurando mais pra trás. Vem o chute! Gol do Novo Horizontino! Logo depois do gol do Santos, o Novo Horizontino empata o jogo. Um Novo Horizontino, um Santos. Muita, muita festa dos jogadores do Tigre do Vale. Não é que insiste, não é com o Juan. Juan, Madalena já tá na área, cheio de fome, pedindo bola. Juan faz o levantamento, bola alta demais para o Calabres. Jogou de cabeça pra trás. Gol! E é do Santos fazendo 2 a 1. 26 minutos de jogo, primeiro tempo. Giovani, meio campo, canhoto, joga um pouquinho mais recuado. Tava lá na frente, avançado depois da marca do pênalti para fazer o segundo gol do Santos no jogo. Olha, pichotado que dá ali atrás, se atrapalhou tudo ali o Guilherme. Tenta o Santos, bola na frente, Madalena vai chegar, Zé Leandro. Madalena, um toque de biquinho. Foi muito feliz o goleirão Vinícius do Novo Horizonte. Gabriel bateu o escanteio, goleiro não saiu, tirou a defesa com Wagner, capitão e agora de novo zagueiro. A bola está na esquerda com o Gabriel de novo, pingando o pique na área, goleiro solto. Olha o que faz o goleirão Renan. Gabriel com algum espaço, tenta fazer o levantamento, vem o desvio de cabeça. Jogada perigosa demais. Os times classificados, fase inicial de grupos, passam os dois melhores de cada grupo. Fugiu de longe, chegou a tocar na bola o goleiro Renan. Gabriel para levantar, fechou, pequenara, veio o desvio, bola na pequenara. Casi, gol e bate do Novo Horizontino. O Diego já abriu, deixou a bola com o Leonardo, um dos jogadores mais perigosos do Novo Horizontino. Leonardo pedalando incisivo, tentou o passe à frente, está valendo, vem o chute. Vinícius da clave, jogada perigosa demais na briga pelo rebote. A falta para a equipe do Santos, Cris atropelou a marcação adversária. 2 a 1, o Santos, Giovani no levantamento, bola perigosa, cada três. Na sobra a bola não entra o jogo, está parado com marcação de impedimento do ataque do Santos. João tentando avançar, de qualquer maneira erro na marcação, uma grande defesa do goleiro. No cruzamento, o Renan tocou na bola, tenta chegar o Diego, tira a defesa. Gabriel no levantamento, vem o desvio de cabeça, a bola vai passando, um toque por baixo, na trave, que sorte, deu o goleirão o Renan. Tira de bico, a defesa do Santos vibrando demais ali o Kaique Rocha. Na área o Vinícius, Nando tentou fazer o cruzamento com o Vinícius, corte do Juan, a sobra a Kevin chutou na marcação. Está valendo a pressão, é grande demais, Vinícius deixa a bola correr. Para trás, jogada perigosa, tentativa por baixo do Gil, o Renan para fazer a defesa na sobra, tira a defesa do Santos. Está ficando com o Santos, João Pedro levantou, pequena área, tirou a defesa na sobra, a pressão, Guilherme tentou a bola, vai passando, está valendo, Leonardo chutou na marcação, e de novo o Leonardo, com o desvio, pequena área, tira a defesa do Santos com o Vinícius. Que ataque mal, que pressão foi essa? Tentando ali o Madalena, carrinho errado, furou a bola, o Guilherme falta em cartão. Amarelo ou vermelho? Amarelo. Dos poucos, com 100% de aproveitamento. Bola do Wagner, está valendo o Vinícius, vai chegar na área, fez o cruzamento, defendeu o goleiro, Wagner de primeira. Gol do Santos! Wagner, Leonardo, capitão do time, com um jogo cheio de alternativa para ele. Não vinha jogando, estava suspenso o Guilherme, entrou como titular no meio, com a expulsão, foi para a zaga no segundo tempo, voltou para o meio e agora, no finzinho do jogo, praticamente. Faz um gol garantindo a vitória do Santos, a primeira colocação, Wagner.